A CIDADE NO BRASIL Do que você está falando? Gregos e egípcios perderam a harmonia uns com os outros. E isso deixou os deuses descontentes. Sou Nanefer. E eu não sei se eu sou grego ou egípcio. Sou um órfão. Perderam a harmonia? Como assim? A deusa egípcia, Wadjet, está mandando cobras para os bairros gregos à noite. Só gregos foram mortos. Perdemos o nosso equilíbrio. Veja você mesmo. Fica ao norte do casarão. Certo. Vou investigar a maldição. Isso foi mais difícil do que deveria. O que foi isso? Os deuses estão rugindo. Veio do norte aqui perto. Deve ter algo a ver com a maldição. O que aconteceu aqui? Melhor eu perguntar. Cheiro de carne queimada. Esse jarro não devia estar aqui. Deve ter movimentação lá dentro. Outro estrangeiro amaldiçoado por Wadjet. Três só essa semana. Esses gregos inúteis pediram por isso, na minha opinião. Mas o que eu sei? Sou só um pobre cuidador egípcio que limpa a bagunça desses naked yadets? Ei, cuidado com o que fala. Pessoas morreram. Preciso dar uma olhada. O que você precisa olhar é a cor da sua pele, meu filho. Precisamos é de harmonia, não de mais preconceito. Olha, alguns de nós construíram um santuário em uma caverna debaixo do que sobrou do grande templo. Por que não vem honrar Wadjet conosco? Egípcios precisam se unir. Talvez eu vá, depois de olhar aqui. Morias para as quevas mataduras nestino. Boa, bom sim. Boa, bom sim, Jesus, de A邦σα sozinha. Mitchell, falo em przy separate. Oh... O que écy? Esse vídeo veio aqui. Esses jarros são os mesmos que eu vi na área dos gregos. Estão criando cobras aqui! Deuses! Eu odeio cobras! Ah! Cobras de novo? Por que tinham que ser cobras? Um santuário caprichado para a deusa Wadjet. Porra! Estão criando cobras! Estão criando cobras. Estão criando cobras com o autor. Pelo que parece, não vou ter que achar o cuidado, Porque ele já me achou. Cuidador, as cobras eram suas. Você serve aos gregos? Pois então venha, seu escravo jônico. Faça o que o seu mestre manda como um bom gãozinho grego. Eu luto pelo Egito. Por quem você luta? Não sirvo a ninguém. E luto por todos. Isso é o que Ptolemeu fez com o Egito. Uma terra desequilibrada. Cheia de ódio e conflito. Ao menos posso resgatar o refém. Os homens do Cuidador aprisionaram ele em Panuk. O Cuidador está usando a deusa para matar gregos. Por que tanto ódio? Aya ficaria triste. É como Nanefer avisou gaguejando. O Egito perdeu a harmonia. Mais vítimas da obra do Cuidador. Esses pobres gregos estavam no lugar errado, na hora errada. Esse vento me esconderijo do Cuidador deve estar perto. Vou! Devo tomar. O que vai acontecer com aquele estúpido grego gago lá dentro? Sacrifício de sangue? Há anos os sacerdotes não fazem isso. Nossos ancestrais seguiam a verdade antes de ela ser deturpada pela doutrina falsa. Por isso que a Ouadjet nos abandonou aos gregos desgraçados. Bom, ele ao menos não vai fugir. Bateu nele tanto que ele está deitado no próprio... Frutas. Pode levantar? Graças a Serapis está aqui. Acho que não. Eles bateram em mim. Fique parado. Eu te carrego. Tempestade. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.